É isso aí, não dá pra conversar sem rola, né galera? Meu Deus, me fala quem colocou essa coisa no mundo Foi planejada de um jeito que para com tudo A circunferência perfeita que tem o poder Na medida certa pra te enlouquecer Meu Deus, me fala quem colocou essa coisa no mundo Foi planejada de um jeito que para com tudo A circunferência perfeita que tem o poder Na medida certa pra te enlouquecer É isso! É isso! Vamos lá Se inscreva no canal. E isso se foi muito bem Não lhe paramos, nunca paramos E foi tomado e pronto E onde está a minha arte? E toda a mochila da teta E onde está a minha arte? 1, 2, 3, letra! 1, 2, 3, letra! Uuuuh! 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 Uuuuh... Uuuuh! 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 Uhuu! O que é isso? Olha aqui pra minha cara de preocupação Aplausos